Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, esse é um vídeo rápido, só para você tirar uma dúvida aí, o Filco, lançamento da Filco, é melhor do que o Arno sem esforço de 40 cm? E a resposta é não, não gente, não tem gente. Não tem ventilador que consiga ser melhor do que esse, ainda não. Ainda não, estamos em 2018 ainda, ainda não chegou 2019, quer dizer, eu estou gravando esse vídeo agora, acho que eu vou conseguir postar antes de 2019, que eu tenho alguns vídeos gravados aí para postar na frente desse vídeo. Mas até então, quando eu estou gravando, eu estou gravando em 2018 ainda, está no finalzinho de 2018, em novembro de 2018 para ser mais exato ainda. Pode ser que saia algum ventilador que seja melhor do que esse, mas não, realmente não. Esse, ele tem uma vantagem, tem. Bom, primeiro que ele tem a qualidade muito boa, gostei bastante da qualidade dele, mas ele tem a vantagem sim de ser mais silencioso. Na velocidade mínima dele, ele faz bem pouquinho vento, mas é mais silencioso. Isso é uma coisa que falta para esse. Ele deveria ter uma velocidade mínima, mínima mesmo. Ele já começa na velocidade média alta dos outros ventiladores, essa que é a realidade. Ou seja, ele é muito eficiente. Pelo tanto de vento que ele faz, ele faz pouco ruído. Ele faz um ruído semelhante a um ventilador de 30 centímetros da Mundio, no mínimo, tá? E ele estando no mínimo também, tá? Mas aí faz vento demais, né? Quando a gente não está com aquele calorão, faz vento demais, gente. Aí realmente faz muito, muito vento, tá? Então, e esse ventilador já tem essa parte que falta nesse, que é pouquinho vento, uma brisinha suave e pouco ruído na velocidade mínima, né? Então, isso, ele é melhor? Não, ele não é melhor, por quê? Porque ele deveria fazer menos ruído ainda em relação à velocidade de vento que ele faz, tá? O ideal, gente, seria que houvessem quatro velocidades em todos os ventiladores. Esse tivesse uma velocidade para baixo e esse tivesse uma velocidade para cima. Quatro velocidades. Aí seriam realmente ventiladores ideais, né? Que eu acho que, inclusive, já existe aí em outros países, né? Acho que é o Samurai que chama, não lembro bem. Que é da própria arma e não sei por que ela não dá para a gente aqui no Brasil. Mas isso é outra história, né? Não dá para a gente comprar aqui no Brasil. Não sei como é que é esse Samurai também. Se ele tem uma velocidade mínima ou se ele começa já na alta e fica mais forte ainda. Eu já não sei, né? Mas, então é isso aí, amigos. Espero que o vídeo seja útil. Lembrando, não, ele é melhor? Não, ele não é melhor justamente porque falta mais velocidade na velocidade máxima dele. E a mínima teria que fazer menos ruído ainda porque ela sai muito, muito pouquinho vento, tá? Então, se fosse o Arno a soltar esse pouco vento, ele seria um pouco mais silencioso devido à sua eficiência da hélice. A hélice realmente é muito eficiente, tá? Eu achava que era a grade. A grade colabora, mas a hélice dele realmente tem um desenho muito especial aí que acaba... Parece igual, mas não é. Tem uma diferencinha aí que acaba deixando ela muito eficiente, né? Mas, então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 400 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. E até mais.